Por estranho que pareça, eu acho que já está bom. Segundo os especialistas, depois de três dias em que uma pessoa está perdida, diminui até 70% a chance de encontrar uma pessoa viva. Isto porque a pessoa anda desesperadamente, quer sair a qualquer jeito, e o pavor, o medo, faz com que ele perca a noção de perigo. Então, a fome, a sede, machucados, são as causas em que essas pessoas morrem em até 72 horas, no caso, três dias. Por isso, eu quero lhe mostrar nesse vídeo o que você tem que fazer para não se incluir nessa estatística, para que você possa gastar o mínimo de energia possível e assim alcançar os três dias ou mais dias para quando você for encontrado, você esteja com vida. Então, vamos lá! Rapaz, isso é perigoso, é chuva. Vou enfiar três estocos de cada lado, eu já cortei três cipóis. Ó, todos, eu vou fazer um arco com ele. Agora eu vou só amarrar aqui, fica mais prático e fica mais resistente. Fica mais prático assim. Só colocar de um lado, colocar do outro. Já foi cabrinho. Esse eu considero o abrigo mais fácil de fazer. Seis troncos amarrados, o círculo passado assim aqui dentro. Mantém aquecido, te tira do chão, te dá uma capacidade mentalmente de dormir melhor. Sendo que uma onça chegar aqui, essa onça, ela não vai atacar de uma vez, dá tempo para você notar a presença dela. E se notou, faça zoada. É só gritar bem forte. Vai embora, bicha! É dar uma saiguinha por aí, observando. A gente pode encontrar, eu mesmo já encontrei pato novo, que eu podia pegar com a mão. Já encontrei lagarto. Já encontrei ovos. Está vendo aí? Estou vendo que tem ovos lá. Você está vendo aí, olha. Olha lá. Ovos. Pelo menos, quatro ovos dá para ver. Cobra. E aranha lava. Essas são os potenciais alimentos que a gente pode encontrar. Eu estou vendo uma aranha carangueira. Olha. Bom seria se eu tivesse uma varazinha com gancho. Mas eu não fiz ainda. Mas o facão serve. Porque ela é enorme, ela é enorme. Se eu consigo cravar aqui. Matei. Pronto. Por estranho que pareça. Mas uma pessoa que esteja perdido. Essa é um ótimo achado, viu? Olha, está chovendo de novo. Agora, eu posso usar estes zumbos de cavó como vasilhame. Se você tem isqueiro ou fósforo, essa é a melhor maneira. Se não tem, a única maneira de você conseguir fazer o fogo é para o ficção. Não tem outro jeito. Eu não lhe aconselho comer nada que você não conheça. Por isso, eu lhe aconselho. Fruto chamativo ou alguma coisa que você não conheça, não coma. Mas essa carangueira aqui, ela é comestível. Ela pode lhe fornecer proteína. E pode lhe livrar da morte. Eu acho que já está bom. Está bem tostadinha. Bonita não é não. Mas é comestível. Além de ter bastante proteína. Além de ter bastante proteína. É igual um caranguejo, né? Se você quiser escapar com a sua vida. Você não tem que ser exigente na hora do alimento. Proteína. Muita carne dentro. Dói 100 gramas de carne aqui. Agora a água está ali. Tem alguns pozinhos, mas vai. Quem está perdido tem que aproveitar as oportunidades. Chovendo. Use qualquer recurso. Um plástico, alguma coisa. Para não desperdiçar água. Porque é muito importante. Agora eu vou só me aquietar. Então após a primeira noite. Você conseguiu fazer abrigo. Conseguiu passar uma noite razoavelmente tranquilo. Dormiu um pouco, descansou. Você tem que lembrar. Mas seu dia. A primeira coisa que você tem que fazer. Antes de tacar em qualquer direção. Procure encontrar água. Procure encontrar água. Depois da água. Comida. Você precisa dar uma saída. Observando. Quem quer escapar com sua vida. Não tem que ser uma pessoa. Banqueira. Tem que comer aquilo que encontra. Eu já mostrei. Em desafios anteriores. O que eu já comi. Lava de maribondo. Lava de coco. Tem lava de madeira. Bastante sabroso. Já o coco que dá. Do tucum. Tem a lava dentro. Esse aqui também tem. Só que esse coquinho aqui. Quando ele está. Velho. Esse novo aqui não tem. Esse coquinho aqui. O espaço é menor. Para a lava comer. Então esse aqui é maior. As lavas são maiores. Essa ideia aqui. É para que você possa evitar. Se cortar. Mais prático. Isso aqui tem a lava. Está vendo? Aqui é a lava. Tem dias que tem mais de uma lava. Isso aqui. Eu já tirei um e tem mais duas. Bastante lava. E tem lava que só manda um jantar. Olha o tamanho dessa. Olha aí. Aqui eu vou. Aqui tem coco também. Mas tem lava dentro dos cocos. Eu vou fazer assim. Que é para mim cozinhar. Fica mais saboroso. Mais mais. Proteína pura. Essa é a ideia. A pessoa ir comendo. tudo que aparecendo o coco é gostoso e a lava também grilos dá para você sobreviver só com grilo aí ó, com cuidadinho, com atenção você consegue se você souber onde procurar você encontra o alimento na selva olha o tanto de grilo aqui vou pegar e vou comer o que mais? o palmito mas eu quero focar é nesse episódio mais a proteína das pequenas porções até as maiores no caso da armadilha outra coisa eu quero lembrar você ontem como você viu eu fiz o abrigo dentro de 45 minutos mas deixa eu explicar para você esses 45 minutos depois que eu já tinha cortado uma taboca e cortei os gumes mais ou menos uma meia hora e cortei as palhas que eu encontrei aqui pertinho e quando eu cortava a taboca a própria taboca em que eu cortei ela tinha água quando eu estava cortando no tronco não tinha água eu cortei lá em cima e quando eu fui cortar os pedaços encontrei vários gumes que tinha água é um dos recursos que em uma selva seca sem sem igarapés sem riacho sem fonte de água sem fonte de água você pode recorrer essas tabocas costumam dar água se você não encontrar na parte de baixo não desista não procura na parte de cima sai vai cortando aqui também não tem mais em cima no gomo mais de cima aqui viu você procura ela essa água é pura essa água ela é potável ela é confiável viu você pode você pode tomar sem medo então a primeira coisa a ser feito é depois de você passar a noite é conseguir a água e em seguida o alimento então eu vou estar fazendo agora eu vou estar fazendo as armadilhas eu vou estar mostrando para vocês passo a passo para que vocês também possam fazer vou ensinar aqui uma armadilha daquelas que a gente faz restando pouco tempo está parado no abrigo uma tarde tem pouco tempo mas ele descobre que tem algum pássaro ou mesmo algum redor andando então ele vai fazer uma armadilha rápida sem gastar muita energia e com material olha só pessoal aqui é uma taboca fiz a ponta aqui que eu vou enfiar no chão aqui pessoal eu vou colocar isca aqui eu vou colocar milho porque eu ando com milho obviamente uma pessoa que está na selva que não tem milho então obviamente ele tem que procurar outra coisa um fruto no lugar que esteja ou andando pássaro ou algum animal colocar aqui aqui vai ficar enfiado aqui eu vou colocar um mecanismo de disparo para descer aqui por dentro para prender qualquer animal que for pegar isso aqui dentro vai na verdade abater quebrar o pescoço seja um pássaro seja um animal de pequeno porte um redor um rato uma cutia bateu aqui quebra o pescoço dele e a pessoa consegue o alimento então depois daqui só enfiar e armar é muito prático eu vou lhe ensinar rapaz pensa em uma coisa amolada essa taboca tirei uma lâmina dela corta igual gilete você tem que ter muito cuidado viu cortou aqui de fora a fora que o dedo essa lâmina aqui isso aqui para tirar o couro do animal você tira na hora igual gilete isso aqui e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou imaginar o seguinte. Isso aqui é uma taboca seca. Essa parte aqui eu vou enfiar no chão. Deixar essa parte aqui de cima. Botar o laço aqui. E colocar a comida aqui. Simples. É só enfiar no chão. Fazer o laço. E estar armado. Ela vai pegar a comida que está aqui dentro. Seja o que for um roedor. Um pássaro. E o laço prende. Então vamos experimentar se funciona. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O rapaz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rapaz, a outra caiu também, mas rapaz, eu nem vi. Obrigado. Pegou duas, vou soltar, vou soltar, pessoal, meu propósito não é abater os animais, mas sim mostrar a selva por dentro para todo mundo, como também mostrar a técnica de sobrevivência para que uma pessoa possa escapar da sua vida estando perdido na selva. Que maravilha, todo lado que se olha, é árvore gigante. Estou convidando a cada um de vocês que gosta da selva para ajudar o reino selvagem a crescer, como também manter o canal mostrando o melhor da nossa selva amazônica. Você pode ajudar o reino selvagem tornando-se membro do nosso canal. Você pode ajudar também compartilhando o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, deixando seu comentário e não se esqueça de clicar naquele sininho para receber em primeira mão nossos vídeos.